A gente veio de boa fé. Agora começou. Começou, não fez. Deu certo, Cris? Deu. Eu tô muito exalta de falar tanto. É o seguinte, gente. A gente veio pra cá, para São Paulo, todo mundo sabe. São Bernardo do Campo, passamos lá. Ontem fiquei lá fazendo algumas reuniões. Entendemos a nossa gente, viemos pra Porto Alegre. Curitiba é meio do caminho, né? Entre São Paulo e Porto Alegre. A gente decidiu que eu ia parar. Tem um voo marcado pra daqui a pouco, pra voltar pra minha cidade, pra Porto Alegre, pra trabalhar. Tanto é, que a gente veio de boa fé, que eu tô com a Laura aqui, né? A Laura saiu pra brincar na pracinha um pouco com a galera. Enquanto eu... Depois eu vou mostrar uma foto maravilhosa que a Fabiana tirou dela. Enquanto eu ia ali e conversava. Mas só porque ela queria ir na pracinha. Tanto que eu cheguei a pendurar ela em mim, né? E ela preferiu ir pra pracinha. Aí o que aconteceu? Foi lá, teve o ato. A nossa galera tá bem organizada no acampamento. Acho que vocês precisam saber disso. Precisam começar a vir, né? Participar do acampamento. A nossa galera tá lá. E aí acabou o ato. Esse ato de solidariedade em defesa da liberdade do presidente Lula. Acho que a gente transmitiu pras redes, né? Então vocês podem ver depois o ato supernormal, ok? A imprensa pediu pra falar. Tem lá uma área, tem uma fita que isola, sem polícia. A nossa galera de um quadrado onde fica a imprensa. Depois tem a polícia. E depois da polícia é a superintendência onde tá preso o presidente Lula. Aí eu fui pra lá, só pode ficar a imprensa lá. Passei pra conversar com a imprensa. Aí o que aconteceu? Conversei com a imprensa, tranquilo, falei, as coisas nossas. Começa o pessoal a me tirar foto. A imprensa ainda tava acabando a coletiva. Aí vem um cara, né? Me abraça, como as pessoas às vezes fazem, né? E falou o quê? Eu quero tirar uma foto contigo. Eu ri pra foto dele. Quando ele me abraçou, aquele jeito que esses escrotos fazem as coisas. Ele disse, sei lá. Ele falou, porra, aqui é Bolsonaro. Chupa, aqui é Bolsonaro. Essas coisas que eles falam. Como eu não caio no papo desses provocadores, eu quero falar sobre isso com vocês, eu gritei pra ele o que eu acho, né? Até vai estar engraçado quando vocês veem o início da confusão, porque eu gritei pro cara, vai transar. Freud explica os problemas de vocês. Por quê? Porque a gente não pode cair no papo dos provocadores. E o interesse de manter o acampamento em pé sem briga é nosso. Porque nós não vamos arredar o pé dali até o presidente Luta Livre. Então, o que aconteceu? A gente tava ali, ele veio me agredir. Eu, gente, eu tô, o cor é grosso, né? Não tô. Aí eu falei, essa testa aí pra ele, vai, vai, Freud explica. Quando eu vi, né, nisso, ele indo pra cima, eu comecei a ver ele saindo escoltado por dois policiais lá pra dentro, da área reservada, onde eu nem como parlamentar, nem o Pimenta, que tava lá comigo, que é deputado federal, nem o Lindenberg, que é senador nosso, conseguimos chegar nesse lugar. E ele foi. Foi amparado por dois policiais. Eu gritando que ele tinha me agredido, porque eu posso não dar bola pra esse tipo de agressão, mas eu era vítima e ele era agressor. O mínimo que eles tinham que fazer é identificá-lo. Mas quando eu vi, ele foi subindo protegido por eles, ou seja, pra área restrita da Polícia Federal. Percebam isso. Aí eu falei, eu quero saber quem ele é, como é que ele sai lá de cima e vem aqui pra baixo e volta escoltado por vocês, na área que, em tese, é a área que tem que garantir a segurança do presidente Lula. Percebam. A gente teve o vazamento dos áudios da torre aérea, ameaçando tirar ele de cima do avião. Não achem que isso é piada. Não é piada. A ditadura argentina matava os seus beijos políticos assim. Então, fizeram isso. A Fábio já reconheceu a autenticidade dos áudios. Não era mentira. Ontem, quando o presidente Lula chegou, não tinha cordão de solamento. Quando o metidinha bonitinho do juiz foi fazer audiência, ele botou cordão de solamento de tudo que é lado. Os caras não protegeram sequer o espaço aéreo. Todo mundo sabe que são erros primários e propositais. O que acontece hoje? Eu tô lá, tem o cara de dentro, me agrindo de volta, escoltado, sem a polícia esquerda identificar. Bom, a gente foi, a gente quer saber quem é. A preocupação, eu quero que vocês entendam, não é com agressão a mim. Isso é importante, esses fascistas fazem isso, essa turma frustrada faz isso, mas não é esse o nosso assunto. O nosso assunto é quem é que sai e entra agredindo e que tá dentro da pele. O interesse em esclarecer isso é da polícia federal, é da superintendência da polícia aqui. Por quê? Qual é a nossa preocupação? A integridade do presidente Lula. áudio da FAB, não cercamentos da sede da PF, de um gente estourando foguete e ontem lá dentro, né? O cara me agride e sai escoltado e volta lá pra dentro, a gente tá preocupado com a integridade do presidente Lula, né? Não são detalhes pequenos. Aí, o que aconteceu? Aí a gente se deslocou, eles fazem, né, a polícia fazendo ali, não tinha nenhuma intenção de confronto, é bom vocês saberem disso. Tanto é que quando vocês forem ver as imagens, vocês vão ver que a nossa turma fez um cordão de isolamento pra impedir a galera de entrar. E a nossa galera, achando que eu tava caindo na provocação, tentou me segurar. Por quê? Porque a galera não quer que caia em provocação, não é pra dar bola pro provocador, fotográfica, depois a gente resolve em outro ambiente. A gente quer manter o acampamento em pé, cabeça fria pra manter em pé. O que que acontece? Quando eu tô chegando lá, um jornalista do Rio Grande do Sul que eu conheço, me falou, eu tenho a imagem dele, antes de ler, enquanto tava dando a coletiva, ele conversando com os policiais. Então, os policiais deixaram ele entrar. O que que ele tava falando enquanto eu tava dando a entrevista é que esses policiais deixaram ele entrar e depois escutaram ele pra sair. Polícia Federal tem obrigação. Não é comigo, é com o presidente Lula que tá lá dentro. O que que eles querem fazer? Eles querem dar demonstrações de que eles têm controle do processo e que entra e sai e tem agride a gente? Não. Não é assim. A gente tá preocupado com a integridade do presidente Lula e temos razões pra tanto. Eu citei três. o avião, o áudio da torre de controle ameaçando jogá-lo. A segunda, a falta de cercamento da superintendência quando ele chegou e mesmo do tema do espaço aéreo. E a terceira, que foi hoje. Quer dizer, eu vou contar uma história pra vocês. Um dia eu fui na Polícia Federal até conversei com o pessoal, alguns que não são, alguns, né, gente? Não é todo mundo, nem no Judiciário, nem no MP, nem na PF, que é assim. Eu cheguei num lugar, tinha a hora marcada, o negócio do... A gente fez o mapa em 2016, cantou o hino do Brasil cantando fora Temer. Daí, um cara que queria se eleger vereador, um desses com problemas, né, vários, inclusive de autoestima, fez uma representação porque não poderia cantar fora Temer no meio do hino nacional porque tinha a ver com símbolo pátrio e tal. Logo eu, que me formei na faculdade de 2003 carregando a bandeira do Brasil. Então, essa paixão dele pelo Brasil é muito nova, a minha paixão é antiga, né, desde que fez com que eu militasse e dedicasse a minha vida a isso. Aí eu marquei a hora pra ir lá prestar esclarecimento sobre isso, essa coisa ridícula, né, evidentemente uma perseguição política do cara e do cara que enviou pra lá. Aí eu cheguei lá, tinha um agente desse tipo sempre físico, né, vocês sabem, a linha na cintura, bombadinha, com uma camiseta, menos Marx, mais Mises, achando que ia me constranger, né? Quer dizer, nem leio Marx nem Mises, ele, né, tem outro tipo de problema que é visível nas suas provocações. Por que que eu não posso achar que esse menino é um agente? Se fizeram isso comigo lá, num momento tranquilo, por que que ele tinha tanta certeza que ele ia voltar? Então, gente, eu quero terminar, eu tô, eu parei aqui um pouco, daqui a pouco já é o meu voo, a gente tá tomando as providências jurídicas, mas eu tô bem, a agressão dele foi, ele me conter pelo braço, eles vão poder ver, mas falou as mesmas coisas que eles sempre falam, viva Bolsonaro, porra, chupa, essas coisas que eles têm, sempre esses palavrões, com essa coisa, né, bem evidente, bem evidente, a carga freudiana das escolhas deles, mas o nosso problema não é esse, certo? Eu tô bem, não tô machucada, a agressão, teve contenção física do braço porque ele me disse que ia tirar uma foto, mas o nosso problema não é comigo, tá? brigada pelo carinho, solidariedade, eu recebi bezenas de mensagens, tá bem, não, tá bem, o que o agressor fez? Nosso problema é com a integridade do presidente Lula, eu tô na rua, né, ele gritou comigo, eu gritei com ele, a nossa turma tá atenta, a nossa segurança, também fiquem tranquilos com isso, eu tenho recebido muitas mensagens de amigos, de amigas, de vocês, às vezes no direct, ah, como é que tá a segurança, tá tudo, a gente sabe, né, como é que eles são e a gente tá com a minha segurança real, né, eu tô protegida pela nossa turma, né, e profissionalmente, então fiquem tranquilos com isso, não vai acontecer nada grave comigo, né, essa é a nossa expectativa sempre, mas o problema não é nosso, não é meu, o problema é um problema da Polícia Federal em conseguir me dizer quem é essa pessoa, qual é o seu nome, o que que ele tava fazendo lá, por que que ele entrou e saiu apoiado pela Polícia Militar, do Estado do Paraná. Enquanto a gente não tiver essa história, eu acho que a gente tem que estar, a resposta disso, nós temos que estar atentos e muito vigilantes com a segurança e integridade física do ex-presidente Lula, afinal de contas, ele tá lá dentro de um quarto, preso, né, ele não tem como se defender, como eu tinha na rua, nós não podemos submetê-lo a esse tratamento que eles querem, né, acreditar, que a gente, querem que a gente tente acreditar que eles estão dando a ele, a gente exige esclarecimentos, como eu disse, enquanto não existia esclarecimento, esse cara pode ser todo mundo, pode ser qualquer um, eu posso imaginar que ele tem responsabilidade na carceragem, que ele abre e fecha a porta, ou que ele tem responsabilidade na alimentação, então, quem é, quem tem interesse são aqueles que, sob o comando do Estado, né, tem agora a tutela do presidente Lula. Eu quero dar um abraço pra vocês, agradecer o carinho, dizer que a gente vai ficar firme, muito firme na luta, né, porque esse tipo de atitude só nos mostra que a gente tem que manter o acampamento aqui, manter a vigilância, porque não há nada mais que levante pros que lutam pelo Brasil, pelo nosso desenvolvimento, pelos direitos sociais, pelos direitos individuais, o que garantir que a democracia seja viva e intensa, e a gente vai conseguir isso quando a gente tirar o presidente Lula da linha, né, porque ele é, e essa é a verdade, um preso político, quem é preso, quem é submetido a um processo sem provas, né, que depois altera a compreensão da Constituição, né, que a Constituição de 88, fruto de muita luta do povo brasileiro, quem é submetido a isso e é preso, é um preso político, e é assim que a gente tem que tratar e tem que ficar com o acampamento ali. Era isso, gente, um beijo, tchau.